Tem muita gente que sonha em ser policial, então fique de olho também nos concursos para as polícias. Pode ser que você queira ser delegado, pode ser que você queira ser agente, pode ser que você queira ser delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Rodoviária Federal, agente da Polícia Rodoviária Federal, agente da Polícia Federal. O mais interessante é que nos concursos da polícia você também vai precisar estar em boa forma física, porque além da prova que exige o seu intelecto, você também vai ter a prova que exige o seu condicionamento físico. Então, para quem tem interesse, para quem gosta desse ramo da atividade pública, você também tem os concursos da polícia.